Aleluia! Senta-me, Senhor, eu me conheci E planta o meu coração Senta-me, Senhor, eu me conheci E enche-me, até que em mim se encaixe só de mim Usa-me, Senhor, usa-me Usa-me, brilhante com amor Onde estão as águas, como abrigo no deserto Como uma rei de triacerto Ó, eu quero ser usado da bandeira Que chegará de qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida e pra usa-me Senhor, usa-me Pra mim, Senhor, eu me conheci E planta o meu coração Senta-me, confora na palavra Onde estão as águas, como abrigo no deserto E em qualquer lugar Onde estão as águas, como abrigo no deserto Onde estão as águas, como abrigo no deserto Onde estão as águas, como abrigo no deserto Eis aqui a minha vida e pra usa-me Senhor, usa-me Usa-me Senta-me 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 Música Senta-me Música 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 Enche-me Todos os amigos É todo Como um mar que brilha Hoje como Ponte sobre as canas Como ali tudo é certo Como veja que acerto O que é que nos temos A luta O que é que te abre O que é que te abre O que é que me encomenda E te abençoe Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, solta-me Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor E usa-me, Senhor